Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Olha aí o que eu encontrei pra vocês. Cada lookzinho agora perfeito, né, meus amores? Pra vocês que estão procurando moda juvenil. Olha, gente, deixa eu mostrar aqui. Tem muito tempo, tanto conjuntinhos e vestidos longos no digital, suplex digital, como no Viscose, tá? Eles disseram que envia nas excursões a partir de 10 peças, meus amores. Olha que lindo que tá. Vou mostrar os cartãozinhos pra vocês. Ó, fica aqui no Setor Verde, na Rua J, Box 111. Esse é o número deles pra contato, tá bom, meus amores? Olha, ela falou que tem aqui a partir de R$25,00 no suplex. Nos suplex digital, porém, no Viscose, esse aqui ficaria R$30,00, tá? Esse longo, ó. R$30,00, ó. Esse aqui é aquele, ó, modelinho, ó. Tem uma fendazinha na lateral. Olha as costas dele, como é que é desse vestido. Bem lindo, né, gente? Ó, R$30,00 no longo. Esse também ficaria R$30,00, meus amores, ó. Aí esse daqui ficaria também R$30,00, né? Isso conjuntinho? R$30,00. Olha que lindo, gente. Tem um bolsinho, ó. Tem esse aqui, ombro a ombro. Tá meio bonitinho também. E tem assim, ó, um macacãozinho por R$30,00. Tá muito lindo, gente, esse macacãozinho, ó. Aí tem um detalhezinho aqui. Ó, tem um bolsinho também. Olha, pessoal, que lindo. Tem assim, macaquinho por R$25,00 no Viscose. Aliás, esse aqui é conjunto, gente, perdão, ó. É bronzinha, ombro a ombro e o shortzinho. Eu vi agora que é conjunto. R$25,00. Tem esse outro modelinho que tem amarraçãozinha por R$25,00. Ó, que lindo. Olha esse verde como tá perfeito. R$25,00. E esse daqui, deixa eu ver se é macacão agora. Conjunto também. Ó, que lindinho a blusinha, como fica, gente, ó. Amarraçãozinha. E tem a calça também. Ó, que lindo. É com elásticozinho, então dá pra descer mais ou subir. Ó, o bolsinho. R$30,00. Os longos é R$30,00. E os curtos ficaria R$25,00. Gente, ela falou que veste de 8,00, eu acredito que até 14 anos, tá? São todos uns tamanhos únicos. Eu vou tirar a minha dúvida com ela ali daqui a pouquinho. Ó, tem aqueles modelinhos ali, ó, que são no supleque digital que fica R$25,00, meus amores. Ó, que lindos. Aí tem várias cores, tá vendo? Mas ali só tá uns pochados, mas tem vários modelinhos. Tá vendo que aquele, o primeiro, não sei se dá pra vocês verem, que tem um de manguinha. O outro tem a manguinha bufante, tá vendo? Aí o outro tem a manguinha que é ombro a ombro. Aquele já é diferente, aquela manguinha também. O outro já é um própedezinho. Eles, as calças são iguais, mas os própedes acima são todos diferentes, tá? Então ele se torna o custodinho diferente. Ó, vê que lindo. Fica R$25,00. Tem esses modelinhos que também tá bem bonito, pessoal. Ó que lindo esses aqui. Também fica R$25,00, tá? No supleque digital. Ele é bem acabadozinho, eu gostei, meus amores. Ó, R$25,00. Ó que lindo esses. assim. Esse curto fica quanto, amor? R$17,00. R$17,00. Olha aí, gente, R$17,00 esse daqui, ó. Aí tem o bolsinho, ó. Que lindo. Aí tem esse modelinho aqui também, que é vestidinho, bem bonitinho também, gente, ó. Vestidinho R$14,00. Olha, R$14,00, gente, os vestidinhos saem no supleque digital. Aí tem outros modelos também, tá, gente? E ó que lindo. Meus amores, perfeito, né? Eu amei o precinho. Tem outros modelinhos assim, bem, é assim, bem como eu posso dizer, gente, bem moderno, na verdade, ó. Tem assim com uma blusinha com babadozinho, né? Ó, tem aquele shortinho ali também, que tem esse detalhezinho aqui no short, esse laranjinha, tá bem lindo. Tem mais modelos lá em cima, que tá um pouco mais difícil pra gravar, tá, pessoal? Porque tá bem lá em cima mesmo. Mesmo os focando, ó, não dá pra ver, porque tá atrás dos outros manequins. Mas esse aí dá pra vocês verem, né? Olha, deixa eu só confirmar qual ela é o tamanho. Se realmente... É de 8 a 14 anos, você falou, né? Até 14. 12? Ah, gente, até o 12. Gente, do 8 até o 12. Bate essas horas, gente, já fica com fome aqui no Moda Center, já é tarde. Não sei se vocês sabem, claro que não vão saber, mas aqui já deve ser umas 3 horas da tarde. Tem gente que pergunta, amiga, lá no Moda Center tem quanta coisa aberta essas horas aí? Contra, gente? Até 3, 4 horas, 4 horas da tarde tem banco aqui aberto ainda, tá? Hoje eu vou tentar fazer um tourzinho aqui pra vocês verem como é que ficam. Nesse vídeo eu vou mostrar somente esse fornecedor, mas eu vou tentar fazer um outro mostrando como o movimento dessa hora, tá? Porque logo cedo tava bombando e tava muito cheio, tava difícil até pra andar. Então é isso, gente. Eles enviam nas discussões a partir de 10 peças. Caso vocês queiram correio, vocês teriam que contratar ou uma assessoria ou vocês teriam que vir buscar pessoalmente, tá bom? Porque correio só através da assessoria mesmo. Então é isso, meus amores. Deixa o seu like e se inscrevam no canal, se vocês gostaram, né? E também, se vocês for fazer pedido e puder, me indique dizer que viu no meu canal, seu fornecedor aqui com o Iral, vou ficar muito grata a vocês, tá bom? Como sempre fico, que vocês sempre são amores comigo. Só tenho que agradecer. Então é isso, gente. Até a próxima, tá? Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!